Por entre fotos e nomes, sem dedos e sem fuzil, sem fome e sem telefone, no coração do Brasil, ela não sabe até, eu sei, em cantar na televisão, o sol é tão bonito. Eu tô na corrida pela inclusão, promovendo uma intervenção, Preparado para o que vinha, cada um escolhe o que quiser, Que não fecha no pensamento, não empata, sai na reta que me empolga e te papata, Distante do perdedor, quem já tá na frente, olha no retrovisor, Não espero que ninguém faça minha barba, o que quero vou buscar na raça e com minha arca, Ocupa culpa fácil, assim que faço, quero um pedaço, valorizando cada cada, Quem foi que disse que eu também não posso, e deixar a gente entra e vira tudo nosso? Cara preta, pele preta, tá em foco, a iluminação antepassada, eu evoco, Não me trômito, só me coloco à disposição, de um plano de modificação pra evolução, Um passo à frente, vida inteligente, liberdade, sem precisar esconder o que se sente, A cara feia não assusta o bom de passa, quem não se reciclou infelizmente vai virar fumaça, Fui comunicada, e a virada começou, mesmo que se equilibrou, demorou, Na corrida pela inclusão, promovendo uma intervenção, Preparado para o que vier, cada um escolhe o que quiser, Se não fecha no pensamento, não empolga, sai na reta que me empolga e te papata, Distante do perdedor, quem já tá na frente, olha no retrovisor, Vou, 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 fazer tudo de um jeito, sigo na caminhada, com calça, efeito, Um degrau acima daquele que pensa que é mais, se liga maluco que aqui, Nós parecemos, mas não somos iguais, as, nossa própria maneira de agir, Interagir, sem fugir, sem fingir, pra evoluir, Direto do gueto, gueto preto, da CDD, não temos medo, se a televisão quiser nos ver, Onde for, a nosso favor, amadurece o pensamento, mas não embranquece a coco, Nosso caminho vai por rota diferente, o que me faz fora da lei, não tá no som, tá na mente, Só gentil, 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 desce nas palavras, não sou teleguiado das ideias, Escravo, gravo, sigo sem limite, vou fazendo do meu lado, quem não teve o que dizer, ficou calado, Na pegada, pôr do rio, na corriga pela inclusão, promovendo uma intervenção, Preparado para o que vier, cada um escolhe o que quiser, Se não fecha no pensamento, não embata, salha reta, que minha comitiva passa, Distante do perdedor, quem já tá na frente, olha no retrovisor, Independente da sua condição, é preciso ter opinião, Preparado para o que vier, cada um escolhe o que quiser, Eu vou, Tio, 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 move minha vida, vida, mãe tá gostando, tô no ver, O futuro, tudo, guarda, quem sabe, sabe, moda, moda, não espera acontecer, Viu? Tamo junto. É misturar. Tio, 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 tio Tchau, tchau.